Não, você não está enganado. Esse vídeo não é um clickbait. Você vai aprender agora como instalar o Visual Studio Code no seu Raspberry Pi. Acompanhe esse vídeo até o final e eu vou te mostrar que eu estou falando a verdade. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de Raspberry Pi numa parceria entre o Curso em Vídeo e o Estudonauta. Eu estou muito feliz com o resultado desse curso, estou muito satisfeito com a quantidade de informação que a gente está passando para você. É muito importante que a galera deixe suas dúvidas aqui nos comentários se você está vendo pelo Curso em Vídeo ou no fórum se você é aluno do Estudonauta para que a gente possa complementar ainda mais o seu conteúdo. Mas eu tenho certeza que se você estiver acompanhando o curso completo, você está aprendendo muita coisa e está transformando uma maquininha pequenininha em uma coisa muito útil para você. E em troca, o que a gente pede é sempre que você curta, que você compartilhe o link do curso completo. E se por acaso você chegou nesse vídeo só querendo instalar o Visual Studio Code, saiba que isso é um curso completo. Clicando aqui em cima, se você estiver no Curso em Vídeo ou acessando a playlist completa, se você for do Estudonauta, você vai ver a quantidade de informação que a gente está trazendo durante esse curso. E para quem é aluno do Estudonauta, tem liberado muito mais módulos. Para o Curso em Vídeo, vai ser liberado o módulo de primeiros passos. Onde a gente transforma uma máquina pequenininha em uma máquina de programação. E por falar em programação, a gente vai instalar o Visual Studio Code, que é uma ótima IDE. É a IDE que a gente está utilizando no curso de JavaScript. Se você é aluno do Curso em Vídeo, também tem acesso gratuito à playlist do Curso de JavaScript. É só clicar aqui em cima também no Curso em Vídeo e no Estudonauta acessar o Curso de JavaScript, que também tem lá. E a gente utilizou no Curso de JavaScript o Visual Studio Code. E aí vem muita gente perguntar, poxa, mas quando eu for utilizar o Curso de JavaScript no Raspberry Pi, eu vou ter que utilizar o Bluefish ou o Gianni? Na verdade, você pode utilizar qualquer um deles. Mas se você quiser usar a mesma ferramenta que a gente está utilizando no Curso de JavaScript, você vai poder. Só que existe um pequeno parênteses. A ferramenta no Raspbian não se chama Visual Studio Code, ele não é mantido pela Microsoft. O Visual Studio Code da Microsoft é uma ferramenta gratuita e teve seu código aberto pela própria Microsoft. Foi disponibilizado abertamente. A comunidade de desenvolvedores pegou e transformou ele no CodeOS, que é exatamente a ferramenta que a gente tem que procurar. Vamos diretamente para o nosso sistema Raspbian e eu vou te explicar o que eu estou falando. Então, já estou aqui. Vou abrir o navegador, que é o Chromium, no caso aqui da nossa versão atual. E nós vamos procurar pelo seguinte, ó, Red Melted CodeOS. Você vai procurar esse site aqui, ó, que é o code.headmelted.com. Se por acaso tiver outro site no início, não acessa ele, acessa esse daqui, ó, ou digita aqui em cima, code.headmelted.com. Clicou aqui, você vai diretamente para a página do projeto do Visual Studio Code, Community Builds. Esse, ó, para Chromebooks, para Raspberry Pi e para outros sistemas ARM, inclusive sistemas Intel. Então, nós temos aqui, ó, a explicação do projeto e tudo mais, mas o que interessa para a gente é esse daqui, ó, Linux, incluindo Raspberry Pi, é isso que me interessa. Os procedimentos são esses aqui. Então, o que nós vamos fazer é instalar o CodeOS e eu preciso que você assista esse vídeo até o final, que provavelmente você vai seguir essas instruções, ele vai dar um erro, mas eu vou conseguir consertar esse erro junto com você. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, em primeiro lugar, a gente vai utilizar essa instrução aqui, porque a gente vai utilizar o gerenciador de pacotes apt. Então, nós vamos selecionar isso tudo, inclusive o ponto, ó, toda essa linha, ponto até o final. Aperta Ctrl C, copiei, vou dar Ctrl Alt T para ele abrir o terminal, Ctrl Shift mais para aumentar a letra, vou apertar Ctrl Alt e seta para a direita para ele colar aqui do lado direito da tela. Primeira coisa que você tem que fazer, seguindo as instruções, olha só o que acontece. Eu vou ter que dar sudo "-s", sudo "-s", para ele entrar no modo administrador, e agora eu vou ter que colar essa minha linha. Eu selecionei do Ctrl C, vou vir aqui, ó, e vou dar Ctrl V. Só que não é Ctrl V, é Ctrl Shift V, ó, se você ver aqui, ó, o colar é Ctrl Shift V para o terminal. Colei, vou dar Enter. E aí é o seguinte, não sei se no momento em que você está fazendo vai dar esse erro, porque existe um erro aqui, ó, ele vai descompactar os pacotes, vai tentar ler chave, vai dar problema com chave, ó, tá aqui, ó, Visual Studio Code Install Failed. Então, ele falhou na instalação do Visual Studio Code, no caso do CodeOS. Mas eu estou aqui para te dar uma ajuda, porque isso daqui já está com esse erro já há algum tempo. Pode ser... Por que eu ensinei desse jeito? Pode ser que depois de um tempo, ele já consiga fazer, mas no momento em que eu estou gravando esse vídeo, não está rolando. Então, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó, nós vamos botar aqui, ó, vai numa busca do Google, CodeOS Raspberry. Aí, o que você vai fazer é o seguinte, você vai... Ah, eu digitei Raspberry errado, mas tudo bem, o Google sabe que eu sou burro. Você vai abrir esse daqui, ó, dentro do RaspberryPi.org, você tem essa aqui, ó, instalando o VS Code no Raspbian Buster, que é exatamente a versão que a gente está usando. Vou abrir esse site aqui numa aba nova, ele está no fórum oficial, então, né, já tem uma vantagem em relação aos outros, e é só você seguir esse procedimento. Eu vou fazer esse procedimento junto contigo. Primeira coisa é a gente pegar a chave GPG, isso é, você vai selecionar esse comando todo, não se esquece de selecionar tudo, ó, você clica três vezes aqui, ó, e ele vai selecionar todo o comando. Selecionou, Ctrl-C, chegou aqui, ó, não precisa nem estar como superusuário, porque ele vai usar o sudo Ctrl-Shift-V. Então, ele adicionou esse aqui, ele colocou e já vai dar OK, ó, já adicionei a chave. Outra coisa que você vai fazer é adicionar no repositório. Para adicionar no repositório, você vai digitar aquele comando ali, ó, sudo nano, nano é o nosso editor de texto, eu precisei da sudo porque eu vou editar um arquivo de etc., uso o tab para te ajudar, sourcesapt-sources.list. Uso o tab para te dar uma ajuda. Então, você vai botar, ó, sudo nano-etcetera-apt-sources.list. Na hora que você editar, você vai vir aqui para a última linha, ó, um pocetinho para baixo, vai vir aqui para a última linha, o cursor está aqui. Você vai pegar essa linha aqui, ó, deb, alguma coisa, você vai até o final, vai dar Ctrl-C, vai vir para cá e vai dar Ctrl-Shift-V. Ah, parece que ele só botou de S e-mail, mas é só você usar para botar a setinha para a esquerda aqui, beleza. Já adicionamos essa linha de repositório, um repositório novo, que é o do HeadMelted, que é o fabricante aí do CodeOS. Vamos salvar e sair, aqui, ó, Ctrl-X. Ele está perguntando, sim ou não? Salvar o buffer? Sim. Dá Enter e ele saiu. O que você vai fazer agora? Você vai botar sudo apt-update. Para dar um update, já considerando o repositório novo que a gente acabou de adicionar lá na lista. Ele vai demorar um pouquinho, já está update. Não precisa nem dar upgrade. Se você quiser dar um upgrade agora, pode dar também para ele atualizar os pacotes. Tem um pacote só. Então, eu vou botar sudo apt-upgrade. Se você olhar aqui na sua casa e tiver muitos pacotes, não tem necessidade, porque ele vai demorar. O meu aqui é um pacote só. Vou dar ainda um upgrade para ficar tudo atualizado, tudo bonitão. Porque é importante que eu vou te explicar uma coisa. Depois disso daqui, os upgrades vão ser um pouco mais complicados. Na verdade, o upgrade do CodeOS. Você já vai entender o motivo. Beleza, já está atualizado. E agora é só fazer sudo apt-install-code-os, que antes não existia. Agora vai existir. Então, sudo apt-install-code-os. Ele vai ler o pacote, vai atualizar e aí sim ele vai funcionar. Está fazendo ainda o download dos arquivos. Já baixou. Agora ele vai atualizar e vai instalar. Já está 20% de instalação. Só que isso tem um pequeno porém. A gente está instalando aqui a última versão do CodeOS. Pode ser que... Volto a dizer, né? Se você... Aquele procedimento nisso já funcionou para você? Tranquilo. Se ele instalou o CodeOS, está lindo. Agora, se ele não instalou, já te dei a segunda opção, que é fazendo esse tutorial aqui, que está explicado lá na comunidade. Fazendo isso, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, você vai ter lá no botão inicial, você vai ter desenvolvimento, vai ter o CodeOS. Só que você vai clicar nele no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Você vai clicar, ele vai começar a abrir, mas ele não vai terminar de abrir. Você pode esperar aqui 200 anos que ele não vai abrir. Ele vai ficar com essa tela aqui parada por muito tempo. Isso porque, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a última versão do CodeOS não está funcionando na última versão do Raspbian, que é o Buster. Então, o que nós vamos fazer é retroceder. Nós vamos instalar uma versão anterior. Na verdade, a gente já poderia ter instalado uma versão anterior antes dessa. O que eu vou fazer é fechar, vou apagar, vou desinstalar o CodeOS como sudo apt purge CodeOS, que ele vai expurgar ele, ele vai apagar mesmo todas as referências, e nós vamos instalar uma versão funcional dele. E para isso, você tem que esperar terminar a instalação. Está vendo? Aqui, para mim, já terminou a desinstalação, na verdade. E nós vamos fazer o seguinte agora. sudo apt install CodeOS. Só que nós vamos fazer o seguinte, CodeOS igual, e nós vamos colocar aqui a versão 1.29.0. Vai colocar um sinal de menos, tudo sem espaço. E vai digitar os seguintes números. 153.970.2286. Então, esse é o nosso comando. Com isso aqui, a gente está instalando essa versão 1.29.0 nessa subversão aqui. Vamos dar Enter, e aí ele vai baixar uma versão anterior do CodeOS. Essa versão está funcionando corretamente. É o mesmo procedimento, ele vai baixar. Eu só instalei o CodeOS na versão atualizada, no início, para mostrar para você como se faz, e pode ser que esteja funcionando na sua casa. Se por acaso não funcionar, a gente tem um plano C. Então, a gente fez a instalação pelo site oficial, o comando oficial. Não funcionou. Fomos pelo que está na comunidade lá. Funcionou, mas o programa não abriu. A gente deu o purge nele, voltamos, desinstalamos, e vamos agora instalar uma versão anterior. Ele já fez a instalação da versão anterior, e agora a gente pode vir aqui, vamos ver se está funcionando. Desenvolvimento, está lá o CodeOS, e agora, se tudo der certo, ele vai funcionar. Pelo menos na minha experiência aqui, ele funcionou bastante nessa versão. Aí, já abriu o Visual Studio Code. Ele vai abrir aqui uma página da Microsoft também. Eu vou fechar. E aqui está funcionando, ele é totalmente funcional. Você pode vir aqui, por exemplo, vou mandar abrir o folder. Aquele folder que eu criei lá na aula do Bluefish. Já abriu o site. Está lá o meu site.html, está lá o arquivo, bonitão. Se você quiser, pode até apagar e utilizar o seu Visual Studio Code do jeito que a gente fez. Começa a digitar HTML. Ele vai botar lá HTML5. Tudo funcionando, bonitinho. Section. Então, assim, você pode fazer o teu código do jeito que você quiser. Visual Studio Code 100% funcional. Inclusive, você pode botar extensões aqui, instalar extensões. Por exemplo, vou instalar a extensão do Python. Pode clicar aqui, instalar. Ele instala, funciona sem problema nenhum. A maioria das extensões, algumas extensões, elas não estão preparadas aqui para rodar dentro do Raspberry Pi. Mas, a grande maioria daqui vai funcionar sem dor de cabeça nenhuma. Está vendo? Visual Studio Code funcionando. A gente só tem um porém. Se por acaso eu der um sudo apt upgrade, vou botar update aqui. Ele vai verificar se existe update de alguma coisa. E ele vai ver aqui, quer ver? Vou botar aqui, apt list menos menos upgradeable. Provavelmente, ele vai dizer, o próximo a ser atualizado é o CodeOS na versão 1.32.0. Nessa subversão aqui que eu falei para vocês. Então, se eu der um upgrade agora, ele vai atualizar para aquela versão que não está funcionando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer o seguinte, olha, o CodeOS eu não quero que o upgrade atualize. Então, como é que eu vou fazer isso? Anota esse comando também. Você vai dar o comando sudo apt-mark hold CodeOS. O que esse hold vai fazer? Ele vai segurar na versão. Isso aí, ele não vai ser upgradeable. Ele não vai ser atualizável. Se você botar aqui, sudo apt-mark hold CodeOS. Olha lá, CodeOS marcado para manter. Isso aí, ele vai manter essa versão que ele está aqui. E aí, se eu der um sudo apt update de novo, ele provavelmente não vai dizer que existe pacote a ser atualizado. Vamos ver aqui. Está sendo upgradeable, mas ele não vai atualizar não. Porque ele está hold. Ele está segurado lá. Ele não vai fazer a atualização. Então, esse comando aqui, anota sudo apt-mark hold CodeOS. Beleza? Então, é assim que vai funcionar. Já estamos aqui. Visual Studio Code, bonitão. Com extensões, edição de código, bonitinha. Igualzinho o seu código original. Isso é, você está numa máquina desse tamaninho, rodando um programa mega útil que a gente está utilizando no nosso curso de JavaScript. É ou não uma dica maravilhosa. Então, é isso, meu querido. É isso, minha querida. Eu espero, sinceramente, que a primeira técnica que eu já te mostrei já funcione. E você não precise fazer todas essas técnicas. Mas, se por acaso não funcionar, como não funcionou aqui comigo, você já tem a solução. Mas, nunca se esquece. Acesse os sites oficiais, os sites originais. Evita ficar procurando em lugares meio obscuros. Até mesmo porque essa é a sua máquina de programação. Mas, se você, por acaso, botar alguma coisa aqui vai estragar ela, não tem problema. É um computador de 35 dólares que você tem na tua mão. Eu me despeço por aqui e no próximo vídeo eu já faço a promessa. Eu já te ensinei a instalar o Visual Studio Code nesse vídeo. No próximo, eu vou te ensinar a instalar o PyCharm, que é a IDE que a gente está utilizando no nosso curso de Python, que também está disponível, tanto no curso em vídeo, quanto no Estudo Anália. Não se esquece de deixar aquele like, compartilhar os vídeos, deixa nos comentários o que você acha do vídeo, o que você já está achando desse curso, se ele está sendo útil ou não para você. Se você está maluco para conseguir o seu Raspberry Pi, ou se você já conseguiu e está utilizando as aulas para poder aprender. Deixa aqui, interage com a gente, que é muito importante a sua opinião. Eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!